Olá pessoal, aqui é o Elton Freire, eu sou o engenheiro e vocês são muito bem-vindos aqui em nosso canal. Neste vídeo comentarei com vocês sobre se precisa usar ou não aditivo impermeabilizante em concreto feito com cimento CP4. Então, vamos lá! O pessoal me perguntou aqui no canal se é necessário o uso do aditivo impermeabilizante em concreto feito com cimento CP4. Temos vídeo aqui no canal sobre esse tipo de cimento, card no alto da tela. Sabemos que o cimento CP4 possui uma maior proporção de pozolanas em comparação com o cimento CP2, por exemplo. E devido a isso, as pozolanas conferem boas qualidades aos concretos. Podemos citar que melhoram a trabalhabilidade, diminuem o calor de hidratação e com isso melhora-se a cura do concreto, aumenta a impermeabilidade do concreto, por exemplo. Quando se pensa em usar o aditivo impermeabilizante, entende-se que o objetivo principal é a completa impermeabilização do concreto e não apenas parte do concreto. Entendo que os aditivos impermeabilizantes são substâncias que tornam o concreto adequadamente impermeável. O concreto feito de modo adequado, fazendo o uso do cimento CP4, possui uma maior impermeabilidade, mas em meu entendimento não faz um concreto impermeável a ponto de dispensar o uso do aditivo impermeabilizante. Simplesmente por ter em sua composição o cimento CP4. Se você está gostando do nosso conteúdo, aproveite para se inscrever em nosso canal para ficar sempre um passo a frente em assuntos de construção. E quando eu falo em concreto feito de modo adequado, quero dizer que o concreto deve ser corretamente dosado e preparado, principalmente no tocante à relação água-cimento. E o que seria essa relação água-cimento? A relação água-cimento representa a quantidade de água no concreto, levando em consideração a razão entre o volume de água e a quantidade em quilos de cimento. Por exemplo, um traço de concreto onde utilizamos 25 litros de água por saco de cimento de 50 quilos adicionado, estamos falando de uma relação água-cimento de 0,5, pois é o resultado da divisão do volume de água de 25 litros pela quantidade de 50 quilos de cimento. E essa relação é importante, pois se aumentarmos muito a quantidade de água no concreto, estamos também prejudicando o concreto, deixando-o mais permeável após a sua cura. E para se trabalhar com relação água-cimento de 0,5 ou menos, é necessário o uso da mistura mecânica, como por exemplo, o uso da betoneira. Diante do que comentamos, preciso usar aditivo impermeabilizante no concreto feito com cimento CP4? E a resposta, em meu entendimento e experiência, é que eu faço o uso do aditivo impermeabilizante mesmo usando o cimento CP4 no concreto. Entendo ser muito importante o uso do aditivo impermeabilizante, a depender do serviço a ser executado, independentemente do tipo de cimento utilizado. Mas me diga o que você acha do cimento CP4? Ficarei feliz em ler o seu comentário. Pessoal, muito obrigado por assistirem. Se gostaram, se inscrevam em nosso canal, mais atualizações virão e apresentaremos elas aqui para vocês. Desejo a todos vocês um forte abraço e nos encontramos, é claro, no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!